Tudo bem contigo? Se não tiver, vai melhorar, né? Bom, em busca dessa melhora, vamos ver aí cookies, né? Um flash. Flash não, flask. Bom, um cookie é armazenado no computador de um cliente para forma de algum tipo de arquivo de texto, né? Basicamente, a finalidade aí é lembrar o navegador ou deixar um arquivo no site para lembrar assim que acessar, né? Na URL, buscar essas informações aí, né? A ideia de rastrear também, né? A ideia do cookie. Então, talvez aí melhorar a experiência do usuário. Os objetivos são diversos, né? Tá. Então, como é que a gente utiliza, né? O cookie. É, em request, eu vou montar um exemplo de como inserir um cookie, como criar um cookie, inserir o cookie, ler o cookie, né? Então, vamos lá. Fazer o nosso index, né? Então, beleza. Então, aqui nosso index já foi criado. Depois eu vou montar o HTML. Então, vamos criar duas rotas. O getCookie e o setCookie. Arroba app.root.setCookie df.setCookie E, por enquanto, o app.root.getCookie Beleza. Beleza. Então, tá. Vamos agora focar nos HTML, né? Razoavelmente. O setCookie também vai ter o HTML dele, mas vamos lá. Scratch. Então, tá. Como aqui no primeiro, a gente vai aqui, colocar o título cookie. Bem simples, né? Uma forma bem simplória. Vamos criar um form aqui. Vamos aqui dar um setCookie. No caso aqui, não vai ser necessário, não. Porque ele vai saber o resto da URL, porque ele já sabe, né? Eu faço isso, às vezes, é só para ter certeza que vai mandar para a URL mesmo, né? Então, vamos lá. Então, aqui vamos colocar o typeText mesmo. Então, vamos deixar aqui C mesmo de cookie. E, um P aqui para o button. Beleza. Então, aqui já está bacaninha. Ele vai mandar para o setCookie. Então, no setCookie, a gente vai fazer o seguinte. Se a requisição for post, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar esse cookie, né? Se não for... Como se diz? Se não for o request, post, a gente vai inserir... Retornar uma página. Mais fácil. Opa. Não é aqui não. Então, request. Request.method. Não esqueci do if. É só porque eu já comecei. Então, aqui é dados. Vou receber request.form.c, né? Que é o nosso cookie que está vindo do server. Outra coisa que é interessante. A gente vai utilizar um outro... Só para variar aqui, né? Make response. Que é para... Como que ele vai fazer essa resposta, né? Então... Rasp de resposta, make response. Eu vou retornar para ele um template. Render template. SetCookie. .html. Cookie. Return. Que aí, no caso, vai ser o nosso HTML, beleza? Beleza? E... Na resposta, aqui, a gente vai setar o cookie. SetCookie. Bem tranquilo. Bem simples. Primeiro parâmetro é o cookie. O nome do cookie vai ser... Pode... Vou colocar aqui... TestCookie. E o valor aqui vai ser os dados. Caso não viesse o post, se fosse um get, né? Methods. Post. Pensando aqui... Vou fazer isso aqui. Aí, ele só insere na resposta, se for cookie. Senão, ele só vai mostrar. Beleza? Joia. Próximo arquivo aqui... SetCookie. Vai ser uma coisa bem tranquila aqui também. Não vai ser... É... OutCookie. H1. Então, vamos criar um link aqui. Agora, ref... Para getCookie. Então, veja o... Nossa senhora. Cookie. Beleza. Então, daqui... Vem para o server, setCookie. Do setCookie, ele vai mostrar a página. Aí, ele pode voltar ou não. E no getCookie. Então, é... Só para ficar uma coisa mais rápida... É... CookieName vai ser... Request.cookie. Esse ponto get é para a gente obter o valor. Que na resposta aqui, no makeResponse, a gente está setando para essa resposta o cookie. Mas, para a gente buscar o cookie, a gente busca no request. Na como a gente está vindo da requisição. Então, o nome do cookie aqui vai ser... Esse aqui. Então, H1. .format. Então, beleza. Nada demais. Então, tá. Vamos executar. Tudo dando certo. Debug aqui. Então, vou ativar nesse ponto e nesse. Que aí, a gente vai ver aqui. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu enviei. Opa. Tá bom aqui. Então, makeResponse. Pular para o próximo. Matei o processo. Cliquei no de cima. Ai, joia. Então, beleza. Render template. Então, dados aqui, né. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dados foi passado para o Resp. E o response. MakeResponseCookie. Cadê? Cadê? Ah, mais fácil a gente ver aqui. Deu certo. Mais rápido. Teste cookie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, foi setado o cookie aqui. Bonitinho. E caso a gente queira ver o cookie, né. Então. Dando tudo certo. Opa. É cookies. Request. Vamos ver. É cookie. Valor do cookie é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, se eu voltar aqui no início e colocar. Contrário aqui, né. Então. Ah, mas eu estou desconfiado que essa página não está funcionando. Alguma coisa. Só vai funcionar quando eu clico aqui, né. Então, aqui. Get cookie. Beleza. Bom, dev. É isso, né. Nosso cookie funcionando. Obviamente, coloquei só um nome, né. Mas, se poderia gerar outros nomes. Enfim. Como você vai brincar com o cookie aí. Já é mais contigo, né. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.